Ai, tia dos namorados, um dia romântico, cheio de surpresas, casais apaixonados, um romance no ar E uma desgraça pra quem tá solteiro Se você é solteiro, o dia dos namorados é a pior tia do ano Você não pode entrar num insta que é cheio de fotinhas de casais, declarações de amor, apaixonados Pra lembrar o quanto você é encalhado Aí você precisa ligar o foda-se e não mexer mais no insta Por o resto do dia E aí você sai na rua e parece que tipo, pra onde você olha, você tem que casar e se beijando Receba de gravata pra poder puxar você Esqueci alguma coisa? Esqueceu Klaus Parece que assim brota o casal do bueiro, paro, atormentar Atormentar Cês entenderam, atormentar o seu dia Aí eu penso, ou o mundo inteiro começou a namorar no dia dos namorados Ou eu sou o Rick Calhado É você no caso, né? E essa é a hora que você se humilha, né? Aí você vai procurar os contatinhos E tão tudo namorando Ok, esse ano eu finalmente desencalhei Você nunca sabe o que a gente tá usando na parte de baixo no vídeo Em cima tá arrumado É o que importa, né? Voltando Você continua encalhado, encalhado Então continuamos com o vídeo Mas eu lembro de desgraça que foi ano passado Eu tava em uma house de tiktokers, né? E aí resolveram fazer uma festinha, assim, de juntos namorados Mas a maioria da house tava solteiro Então a gente começaram a formar, tipo, casaisinhos durante o dia Pra simular durante a festa, né? Ai, mas ninguém me queria E além de tá me arrumando pra uma festa Em que eu tava solteiro e rejeitado O dia inteiro, uma amiga minha que eu fiz lá na house Ficou trocando mensagens fofa com o namorado Eu te amo, meu chuchu Não, eu amo mais Não, eu amo mais Eu amo mais? É Aí chegou a noite Eu lá com o meu suquinho A vida é um baile Ou você segue Ou você desce até o chão Frase de status É, eu não desci até o chão Aí na festa, pra onde eu olhava Tinha alguém se beijando Sabe, só faltou uma placa Escrito, tipo, solteiro Assim, sabe? Aí eu virei pro outro lado E tinha um casal quase caindo, assim, do meu lado Assim, sabe? Um beijo tão quente, assim Sexy, frenético Que eu quase pedia participar junto E trisal, assim, sabe? Um beijo triplo Ai, que tenso Se eu fiquei com alguém nesse dia Ou mais de um, assim Segredo para um eu nunca aí no canal, será? Então, frases namorados E boa sorte, solteiros Força Só vocês conseguem E deixa o like aí no vídeo Me siga no Instagram Pra estar mais juntinho E se inscreve no canal Pra ver mais vídeos épicos aí Então Até o próximo vídeo E falou, galera! Tchau!